O mundo, o brilho das flores, o anjo do luar Que tal o sol que se aquece, o sopro do vento, a chuva e o pão Presta atenção, a pessoa, de cada sorriso, de cada olhar Chega a mão com carinho, a gente se ajuda Então vai mudar, como se pode matar Tempo de um vento e um vento e um vento Passa a nossa vontade, o ar é contigo, olha a crescente Todo dia, tem dia de nada Toda a vida, tem dia e tem dia Quando o mundo cadê com a luz, a estrelas, o amor, o conto Para a vida, tem dia e tem dia Todo mundo cadê com a luz, a gente se ajuda Para a vida, tem dia e tem dia Todo dia, tem dia e tem dia Todo mundo cadê com a luz, a gente se ajuda Todo mundo cadê com a luz, a gente se ajuda Todo mundo cadê com a luz, a gente se ajuda Todo mundo cadê com a luz, a gente se ajuda Todo mundo cadê com a luz, a gente se ajuda Todo mundo cadê com a luz, a gente se ajuda Todo mundo cadê com a luz, a gente se ajuda